O lagarturi vem correndo Já faz tempo que eu tô sofrendo Mereço um pouco de felicidade O lagarturi vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero, te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Fica sozinho uma hora Mas amor não se flora Nem se joga fora Amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero, te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Se o coração chora Não se flora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você De tanto amar você Não use mais o plural Não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tem de se desculpar Não tem moral pra te dizer que sabe o que é amar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode rir Pode rir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tão legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro Não fique aí pensando que eu giro em todo o seu mundo Não vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode rir Tudo bem Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tão legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar você vai perceber que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa Mas eu desisto de você Acabou Acabou Sai do chão Pode rir Pode rir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir Tão legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Vai Você não sabe o que é amor 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 Io te amo Fé curie eu Ficou 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 Chegou e me notou Fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração virou Meu corpo balançou Meu corpo pra te ter Agora você vem me procurar Eu sei, cê tá querendo é já Me esmobou e mudou de ideia Me deixou olhando pra plateia Vai! Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima Vamos dar palma! Eu quero ver vocês comigo, vamos lá, vai! Chegou e me notou Fingiu que eu não sou nada pra você Oh, trem bom demais! Meu coração virou Meu corpo balançou Eu sou muito louco pra te ter Se o beijo me liga Se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Quero ouvir, pá! Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Obrigado, galera! Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, mas eu não boto pra você Simbó! Segura a porta, vamos lá! Faz que acabo com a minha vida Você me pôs um beijo sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu curtei eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você acha que é somente? Você acha que é somente? Você acha que é somente? Se rolar, não se malta o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Quebra tudo o ar Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, mas eu não boto pra você Você não vai me convencer Pode chorar, mas eu se lembro Quanto eu chorei por você Chora, galera Chora 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 Faz que acabo com a minha vida Você me pôs um beijo sem saída Porque fez isso comigo E me pediu somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não há de amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Te rolar, não se malta o coração De quem não merece sofrer Não fica solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, pode chorar Pode chorar Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Não tenho vergonha de dizer que sou maluco por você É, eu sou maluco, deixa o mundo perceber Não, sou daquele que disfarça, que esconde o que sente É, o nosso amor é verdadeiro, é transparente E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser seu dono nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme É que quando estou amando esse é meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Acredite, meu amor, você é o maior do mundo Vai, São Paulo! E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser seu dono nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme É que quando estou amando esse é meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Acredite, meu amor, você é o maior do mundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Acredite, meu amor, você é o maior do mundo Acredite, meu amor, você é o maior do mundo Obrigada, gente Vamos lá Boa noite, São Paulo Tudo bem com vocês, gente? Olha, vocês não têm ideia da nossa felicidade aqui em cima Porque a gente já sentiu que junto de vocês esse DVD vai ser lindo Obrigada por virem aqui Obrigada por escreverem a nossa história junto com a gente, valeu? Boa noite, galera! E aí, gente, tudo bem? Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui, como a Maria falou Participando da nossa história Não só da nossa carreira, das nossas vidas Tá bom? Nesse passo tão importante pra gente Que é o segundo DVD da nossa carreira Tenho certeza que essa noite vai ser mágica Vai ser linda pra todos nós Vamos lá, assim, ó Que saudade, amor Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partido Nessa cidade Não vou mais sorrir Que bom seria Se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não vou mais sorrir Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madri Palmas pro meu parceiro Fernando Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Fica sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você aqui Aqui Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madri Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madri Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais, meu coração Não quero mais, meu coração Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madri Que bom seria se eu for mais, meu coração Eu vou pra Madri Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Quem quem vou ser De quem vou ser A cada dia chego a delirar Caio usa com um sonho Não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Isso aqui tá bom demais Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chego a delirar Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais e sem essa paixão Tenho outra chance pro meu coração Energia Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Gabriel, meu irmãozinho Fala, meu parceiro Será que essa galera maravilhosa já aprendeu a cantar essa música com a gente? Eu acho que ninguém sabe cantar essa música, não Agora sim, quer ver? Quero ver todo mundo cantando juntinho com a gente Batendo na palminha da mão Vamos lá, sim, vai Tchau, tchau Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Obrigado Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Aonde está masturbando? Então, você vai se acabar coramente生 Que pelo sol te dei um ar Eu quero ouvir Quem tá feliz Te não pega o chão Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Teve fim Se for só eu Não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha Consegue avançar Vai pra cima, vai! Te dei o sol, te dei o mar Pra mim e seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Teve fim Se for sonho Não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha Pois só quem sonha Consegue alcançar Vai! Te dei o sol, te dei o mar Pra mim e seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz Pelo universo eu viajei Vem me guiar, me conduz E pra sempre te amarei Joga a mão lá em cima e canta, vai! Te dei o sol, te dei o mar Pra mim e seu coração Você é raio de saudade Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar Pra mim e seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Bom dia, galera! Bom dia, galera! Vamos assim que a moda é bonita Vem! Que esse orgulho não vai dar em nada O que passou é página virada Melhor pensar que nada aconteceu Não, pra que é que eu vou viver na solidão? Não posso enganar meu coração Eu penso em você o tempo inteiro Vem, quem ama não consegue estar sozinho Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já desisti de te esquecer Não, não vou ficar vivendo do passado Saber quem estava certo ou errado Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sofreu fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Vem, que de você só lembro com carinho Pra que buscar a rosa no espinho Se há coisas tão bonitas pra lembrar Não, viver mentindo não é a solução Inútil procurar outra emoção Você é uma paixão mal resolvida Vem, prefiro confessar sem vaidade Vem, prefiro confessar sem vaidade No fundo estou morrendo de saudade Você nem pode imaginar Não, não, não deixe quem te ama esperando Ficaram tantas coisas nos ligando Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sofreu fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede o meu coração Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede o meu coração Obrigado, gente! Obrigado! Ô, gente! Muito obrigado! Obrigado, Titãozinho Chororó, pela honra da gente Cantar essa música linda, maravilhosa Que faz paz da nossa vida junto com vocês, viu? Obrigado, gente! Vocês são ícones, vocês são ídolos Muito obrigado por essa honra Sem palavras nesse momento pra gente, viu? Muito obrigado mesmo Beijo, galera! Obrigado, Titãozinho Chororó 40 anos de sucesso Beijo pra vocês, obrigado, gente! Sabe o que tá me dando vontade De ver tanta mulher bonita e tanta gente animada? De encher de beijo cada uma de vocês aqui Simbora! Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Eu quero te amar amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca, mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Hoje eu quero te amar amanhã, sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém tento te esquecer Mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, não consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca, mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Hoje eu quero te amar amanhã, sei lá Chega só por hoje O tempo passa e no seu lugar Ninguém tento te esquecer Mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, não consigo acreditar Vem Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca, mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Hoje eu quero te amar amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca, mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Nem que seja só por hoje Eu quero te amar amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca, mata o meu desejo Nem que seja só por hoje Nem que seja só por hoje Eu quero te amar amanhã, sei lá Se eu pudesse eu desci aí E beijava cada uma de vocês Sonhos, planos Tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro Vou ficar com as lembranças que a gente viveu Deixar do jeito que tá Não quero explicação Pode ir embora Pode ir embora Nesse labirinto Nesse labirinto solidão Parece não ter saída Sonhos, planos Tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro Choro, choro Vou ficar com as lembranças que a gente viveu Foi tão lindo Foi tão lindo Deixar do jeito que tá Não quero explicação Pode ir embora Pode ir embora Eu seguro Essa separação Deixar do jeito que tá Eu me viro sozinho Eu vou tentar te esquecer Eu vou tentar te esquecer Achar outro caminho Sei que não é fácil esquecer O amor de uma vida Desse labirinto Desse labirinto solidão Parece não ter saída Sonhos, planos Tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro Vou ficar com as lembranças que a gente viveu Foi tão lindo Sonhos, planos Tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro Vou ficar com as lembranças que a gente viveu Foi tão lindo Foi tão lindo Foi tão bom Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Mas no fundo paga pau Nós pagamos pau pra vocês Ela é atriz, ela faz cena Ela mete uma pressão Se joga na minha frente Me engana não Feito cobra Não matada Ela remola Eu passo mal Com o nariz empinado Ela é a pau Se eu mando um chave com ela Finge não ouvir Mas seu grito Olha a bruxa Vem discutir Sua psicologia Tá um tanto quanto errada Ou me aceita de uma vez Ou tá danada Você diz que não me ama Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Mas no fundo paga pau Fernando Fernando, será que ela quer ou não quer? Não sei, rapaz Só sei que ela paga pau E eu pago pau Dessa galera aqui embaixo Ela é atriz Ela faz cena Ela mete uma pressão Se joga na minha frente Me engana não Feito cobra Mal matada Ela repara o passo mal Com o nariz empinado Ela é a pau Se eu mando um chave com ela Finge não ouvir Mas seu grito Olha a bruxa Vem discutir Sua psicologia Tá um tanto quanto errada Ou me aceita de uma vez Ou tá danada Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Exatamente igual Você finge que me odeia Mas no fundo paga pau Joga nas pau Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Quero ver ele cantar Vai! Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Você diz que não me ama Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Mas paga pau Nós pagamos pau pra vocês Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem é? Quem é? Que me amou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Eu chupo o seu sentimento Tago no seu coração Me deixa só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Eu chupo o seu sentimento Tago no seu coração Me deixa só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta E as mãozinhas assim Pra ficar bonito Não dá mais Não valeu Não valeu Dessa vez Você me perdeu Você me perdeu Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta Chico e bacanizado Tão absurdo, nota 10 O trem piorou demais, a vida deu No revestre, estou chique, bacana, que sabe Tão absurdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil A minha vida mudou, tem uma guinada diferente O que só dá lá pra trás, agora andou pra frente Tá chovendo na minha horta, nunca tive bom assim Tô garbosa e não disfarço, aproveito e enxergo o assunto Se a vida sorriu pra mim, tô Chique, bacana, que sabe Tão absurdo, nota 10 O trem piorou demais, a vida deu No revestre, estou chique, bacana, que sabe Tão absurdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil Chique, bacana, que sabe Tão absurdo, nota 10 O trem piorou demais, a vida deu No revestre, estou chique, bacana, que sabe Tão absurdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil Se eu querer, eu vou Se eu não querer, eu não vou Respondo neste modelo Comitido, eu sei que tô A maré tá muito boa Não tô nem acreditando Fecho o sol e meto o pau Tudo virou carnaval Pro azar não tô ligando Tão absurdo, nota 10 O trem piorou demais, a vida deu No revestre, estou chique, bacana, que sabe Tão absurdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil Tão absurdo, nota 10 O trem piorou demais, a vida deu No revestre, estou chique, bacana, que sabe Tão absurdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil Não lide se eu lhe perguntar Nem vá se estressar Se eu quiser saber Com quem e onde você tá Que hora vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama a vida Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estressar E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Porque quem ama a vida Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja a um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler Eu vou estar presente Eu vou estar presente toda hora Eu vou estar presente toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama a vida Porque quem ama cuida No refrão Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja a um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja a um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Só pra saber se tá pensando em mim Ele, você, do outro lado do rádio Escute essa canção que fala De um amor que talvez nunca tenha amado A voz de um coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções Pequenas festas Que acontecem no silêncio Às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de um coração Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela Como uma estrela iluminando um desejo Pelo espaço no calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se alguém chegasse vindo do nada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais Do outro lado do rádio Ei, você Do outro lado do rádio Escute essa canção que fala De um amor que talvez nunca tenha amado A voz de um coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções Pequenas festas Que acontecem no silêncio Às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando um desejo Pelo espaço no calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando um desejo Como se um grande amor viesse no raio Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais Do outro lado do rádio Como se um grande amor viesse no raio Como se um grande amor viesse no raio Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais